Eu vejo uma gruda vivosa A câmera Tô mostrando! Meu Deus! Terca Terca eu ver Están de oro Minna, Conda duro Quanta, Kona, Kona Minna, Conta. Tô mostrando o segundo Minna, Kona, Sopar, Kona Tenho Minna, Kona Minna, Nama Minna, Kona Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Eu penso que não me sinto! Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Como é?